Olá, gente, tudo bem? Eu sou o Cigano Igor. A energia da mesa hoje é a energia do Cigano Iago. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia do Cigano Iago na sua vida. O nosso tema de hoje é por que ele ou ela não te procura? Você vai pensar nessa pessoa e nós vamos descobrir por que esse ser humano não vem atrás de você, tá bom? Lembrando que se trata de uma leitura generalizada e intuitiva. Pode combinar ou não com a sua realidade, tá? Por isso que sempre recomendamos uma tiragem com a sua energia, tá bom? Então, vamos descobrir por que essa pessoa não te procura. Quero lembrar vocês também da minha promoção, onde eu, o Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp, vocês já sabem, é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia, de 9 horas, 17 horas, de segunda a sábado, tá bom? Fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já conseguiu os objetivos através dos trabalhos dos nossos canais. Isso é muito gratificante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pessoal, opção 1 é o cristal roxo, opção 2 é o cristal amarelo e opção 3 é o cristal verde. Faça a sua escolha. Mentaliza a pessoa. Na hora que você está escolhendo, é muito importante você mentalizar essa pessoa, tá? Vamos dar início pra você que escolheu o cristal da cor roxa. Por que ele ou ela não te procura? Não esqueça, coloque três vezes o número oito. Ative a energia do cigano e água na sua vida. Por que que essa pessoa não te procura? Bom, vamos lá. O 4 de copas, tá? O 4 de copas fala que essa pessoa que não te procura, por quê? É um ser humano que hoje está passando por algum tipo de situação difícil. Uma depressão, um arrependimento por alguma coisa que não fez ou deixou de fazer. Algum tipo de situação impossibilita essa pessoa de procurar você. Essa pessoa não está bem, tá? É uma pessoa que está passando por um momento de tédio. Essa pessoa está desapontada com você ou com alguém, ou está passando por algum desapontamento. Por isso que não há essa procura, tá? Essa pessoa, pra te procurar, tem que sair dessa energia aí. O 2 de paus fala que assim que essa pessoa sair dessa energia de desapontamento, essa pessoa vai, sim, tomar algum tipo de decisão. O 2 de paus fala que essa pessoa tem que superar algum tipo de desafio que está passando, sair de algum sofrimento, tá? Pra poder agir, gente. Hoje essa pessoa está acolhendo, tá? Algum tipo de situação que plantou, tá? O que está acontecendo aqui é o seguinte. Essa pessoa tem uma paixão forte por você, gosta de você, só que no momento não está bem psicologicamente pra fazer nada. Por isso que preferiu, nesse momento, se manter afastado de você, tá? Mas caso você queira, você vai ter uma reconciliação ou um relacionamento com essa pessoa, tá? Pra você que está conhecendo, essa pessoa vai voltar a te procurar, vai voltar a conversar com você, vai voltar a ficar com você. E pra você que já teve algum relacionamento sério, essa pessoa retorna pra sua vida. Assim que sair desse momento que está passando, que não é nada bom. O As de Copas fala de celebrações que você vai ter com essa pessoa ainda. Você vai ter prosperidade, abundância, você vai ter um envolvimento ainda com essa pessoa. Não é nada da sua mente, assim, que você possa estar inventando. Realmente, esse relacionamento entre vocês dois vai acontecer, tá? É fato isso. O Oito de Ouros fala pra gente que esse ser humano hoje está colhendo algo que plantou, vai superar essa situação, tá? Vai ter uma melhora. E depois que essa pessoa tiver essa melhora, vai vir até você, vai se dedicar, e você que está vendo esse vídeo vai alcançar o seu objetivo. Seja ele qual for. Namorar essa pessoa, ficar com essa pessoa, ter um relacionamento sério. Entendeu? Você vai ter, sim, esse objetivo alcançado. O Rei de Copas fala que se essa pessoa proporcionou algum trauma a você, errou com você de alguma maneira, isso é mais pra quem já teve relacionamento, né? Essa pessoa vai te procurar pra tentar curar essa dificuldade que ocasionou pra você algum tipo de erro que cometeu com você. Pra quem está conhecendo alguém e essa pessoa não cometeu erro com você nenhum, essa pessoa está saindo de uma situação novamente, como eu já falei, de algum tipo de trauma que tomou, que teve na vida ou está tendo, e vai ficar pronto pra ter um relacionamento com você assim que essa energia se dissipar. Então, fato é, é uma pessoa que gosta de você, não está te procurando justamente porque está passando um momento infeliz aí, um momento não bom, e assim que sair dessa situação vocês vão dar continuidade onde vocês pararam. Essa pessoa aqui é uma pessoa que chega na sua vida repleta de amor e de paixão e de felicidade. Repleta ou repleto. Fato é que esse relacionamento vai acontecer, caso você queira. Essa pessoa se arrepende de não ter te conhecido antes, ou de ter feito alguma coisa a você, mas vai te falar isso pessoalmente depois de uma conversa, aonde vai agir com verdade, com clareza, vai manifestar uma vontade boa de ficar ao seu lado, de te tratar melhor. Essa pessoa te ama, hoje tenha certeza disso, tá? Sabe que gosta de você. E também sabe que você tem sentimentos por ele ou por ela. Por isso que essa pessoa não vai medir esforços para poder estar com você, para poder te proporcionar momentos de felicidade. Essa pessoa vibra essa energia com intensidade, é uma energia forte, e o povo cigano traz para você essa mensagem dessa pessoa. O porquê que esse ser humano não está te procurando. Vamos ver qual é o conselho do universo para essa situação de vocês? Deixe-me pegar aqui o conselho. E vou revelar também as seis possíveis letras do nome, do sobrenome, do apelido dessa pessoa que eu sei que vocês gostam. Vamos ver o que o universo tem para dizer para vocês aqui em relação a essa situação. Qual é o conselho do universo? Bom, o conselho do universo é para você confiar, tá? O que é seu vem na sua mão. Tudo o que você quer vem na sua mão. A espiritualidade manda te dizer isso, tá? O momento é de você ter fé que você vai conseguir esse objetivo. Muito, muito... A espiritualidade é sensacional, né, gente? Vamos ver também aqui agora as possíveis seis letras do nome, do sobrenome, ou do apelido dessa pessoa. Primeira letrinha, a letra Q. Lembrando que se a letra não combinar, não quer dizer que não seja para você. Segunda letra, temos a letra Y. Terceira letra, a letra P. Lembrando que é do nome, do sobrenome ou do apelido. Quarta letra, a letra W. Quinta letra, temos a letra V. E a sexta e última letra de hoje, a letra B. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí, tá, gente? Eu sou o Cigano Igor. Se você gostou, deixe o seu like, ative o sininho para que você seja notificado, notificada toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Bom, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia do Cigano Iago na sua vida. Meu Cigano maravilhoso, tá bom? Bom, para você que escolheu o cristal da cor dourada, preste atenção. Eu sou o Cigano Igor, tenho uma promoção no meu canal, aonde eu respondo cinco perguntas com a sua energia, tá? O WhatsApp é esse que está na tela do vídeo, é o 2198-655-6776. É o único canal que te responde no mesmo dia, tá? A resposta é ver a gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp. E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais, principalmente na área amorosa. Muita gente já fez o nosso trabalho na área amorosa, já conseguiu seus objetivos. Meu site é o ciganoigo.com.br. Dicas de banho, orações e simpatias testadas e aprovadas. Pessoal que escolheu o cristão dourado, coloque três vezes aí o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do cigano e água na sua vida, tá? Bom, por que que ele ou ela não te procura? O tarô responde pra você agora. Dez de paus. Dez de paus fala que essa pessoa não te procura. Por quê? Porque esse ser humano tem um orgulho imenso. É uma pessoa que gosta, tem sentimento de você, mas o orgulho é muito forte. Porém, porém, essa pessoa não vai conseguir se manter longe de você. Você reparou que nos últimos dias você tem pensado demais nessa pessoa? É porque esse ser humano também não consegue tirar a sua energia. Essa pessoa não consegue tirar a sua energia, não. Essa pessoa não consegue tirar o pensamento de você. Com isso, essa pessoa prende a sua energia, fazendo com que você fique pensando nele ou pensando nela várias vezes ao longo do dia, tá? Por quê? Porque esse ser humano está querendo tomar algum tipo de decisão relacionada a você. Essa pessoa quer te procurar. vai tentar se manter um pouco longe ainda. Ainda vai lutar contra a vontade dele ou contra a vontade dela por causa do orgulho. Mas no final vai se entregar. Por quê? Porque o caminho dessa pessoa está cheio de spins. Essa pessoa está cheia de problema. tentou levar a vida, não está conseguindo. A vida sem você desandou totalmente, tá? Então, essa pessoa aqui, reconhecendo isso, vai querer iniciar ou reiniciar o relacionamento com você. Seja ele o qual for, tá? Se você está conhecendo alguém, se você já conhece, é um novo amor, amor antigo, não importa. Essa pessoa vai fazer questão de lutar por você. e vejo aqui que essa pessoa vai te procurar. Por quê? Algo inesperado vai acontecer para poder aproximar vocês. Então, aqui, não precisa você vibrar uma energia ao contrário. Essa pessoa vai te procurar, vai te fazer um convite, vai vir com leveza, vai vir com alegria. E aqui a espiritualidade fala para você não fazer cobrança, tá? Não faça cobrança. A pessoa vai voltar, finge você que não está nem aí para que essa pessoa possa te valorizar. Porque aí, você vai ter essa pessoa na mão e não é a pessoa que vai ter você na mão dele ou na mão dela. Com isso, quem sai ganhando é vocês, tá? Aí, se você seguir o que o cigano está te falando, você vai ter uma abundância nesse relacionamento. Você vai ter notícias, você vai ter, você que está sendo amigo dessa pessoa ou amiga, essa amizade vai para uma nova etapa, vai virar relacionamento. Você que quer reconciliação, essa pessoa vem nos seus pés. Tudo isso, se você ouvir o que eu estou te dizendo. Solta essa energia, não vai atrás, espera que essa pessoa vai te procurar. A Dama de Copas fala que esse ser humano vai te procurar, vai querer renovar as coisas. Para muitos de vocês, é uma pessoa mais velha que você, ou mais velho, ou, na verdade, é uma pessoa que tem a mente mais velha, tá? Mas sim, essa pessoa vai te procurar, essa pessoa já está te vigiando, essa pessoa está numa sintonia grande com você, tá? E hoje eu falo para você, muitos de vocês que estão nesse vídeo, vão receber uma declaração dessa pessoa. Por mais que você possa estar duvidando nesse momento, essa pessoa vem e se declara para você. O Oito de Espadas fala que é uma pessoa hoje que vive em conflitos, tá? Não sabe o que quer direito. Gosta de você, mas também quer liberdade ou quer uma outra família, uma outra pessoa. Porém, o amor é seu. E por isso essa pessoa vai se decidir em vir até você. E aqui também é uma situação que não demora. Essa pessoa hoje está sofrendo com alguma coisa, tá? E não tem muita esperança de nada. Está bloqueada ou bloqueada ou está sofrendo algum tipo de magia. Mas fato é que o amor por você é tão grandioso que essa pessoa vai agir. Aí você vai me falar, Igor, mas eu estou conhecendo agora, ele já tem amor. O amor não tem tempo, tá? Simplesmente acontece. Claro que essa pessoa não te falou isso, tá? Mas sim, essa pessoa está gostando de você a ponto de assumir um relacionamento. O nove de espadas fala de um arrependimento que esse ser humano tem. Arrependimento esse pode ser em relação a não ter aproveitado uma chance com você ainda, ou não ter te dado uma chance, ou não ter tido uma chance, ou um arrependimento de ter se separado de você. Cada caso é um caso, gente. Mas hoje, a energia desse ser humano é a energia de arrependimento. Por isso essa pessoa está no racional, por isso essa pessoa se afastou, e por isso que você vai ter essa pessoa. Porque essa pessoa agora vai dar um passo com a inteligência. Vai deixar de ser emotivo, vai deixar de agir por impulso. E vai agir em relação a você, sabendo dessa vez o que quer de verdade e o que deseja. Então a espiritualidade manda te dizer que vai ser uma coisa positiva, está sendo uma coisa positiva, esse afastamento, essa falta de procura dessa pessoa. Por quê? Vai fazer com que você tenha ele ou ela por inteiro, entendeu? Então, até nos momentos que você não entende uma situação, a espiritualidade fala para você agradecer. Porque vem coisa boa por aí, através desse afastamento momentâneo que você está tendo com essa pessoa. Momentâneo porque ainda você está no momento de afastamento. Entendeu? E o valete de paus fala que essa pessoa vem até você demonstrando desejo sexual, se comunicando, passando por cima dos orgulhos, do orgulho que tiver. Essa pessoa acredita que Deus está ajudando vocês a ficarem juntos, tá? Vai manifestar uma forte atração por você e vai agarrar o momento que você der. Vai aproveitar a oportunidade que você der. E essa pessoa aqui, garanto para você que alguma coisa inesperada vai trazer uma aproximação de vocês muito rápido, gente. A espiritualidade está te ajudando muito nessa situação, tá? Por isso que essa resolução aqui é uma coisa que não demora a acontecer. Parabéns para vocês do Cristal Dourado. Vamos ver qual o recado da espiritualidade para vocês aqui. Deixe-me ver aqui agora o recado. Lembrando, eu sou o Cigano Igor. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, ative o sininho para você ser notificado ou notificada toda vez que o vídeo novo estiver no ar. Qual o recado que a espiritualidade tem para você aqui? Lembrando, deixe o seu like, ative o sininho e se inscreva, hein? Recado da espiritualidade para a sua situação. Fique otimista sobre a sua vida amorosa. Pensamentos positivos trarão o romance até você. Lembra o que o Cigano fala? Que vale a pena você ser positivo, vale a pena você ser positivo? com isso você abre os seus caminhos? Gente, a sua mente é o maior poder de proteção que você tem, é o maior poder de concretização ou o maior poder negativo também. Por quê? A sua mente ela é capaz de tudo, de te levantar, de te afundar, de trazer prosperidade, de trazer desespero. Então, cuidado no que você pensa, cuidado no que você acredita. Faça isso e depois me diz o resultado. seja positivo ou positiva. Coloque aí nos comentários se você é positivo ou positivo. Vou revelar as seis letras do nome sobre o nome e o apelido dessa pessoa. Lembrando que se não combinar com você não quer dizer que a tiragem não seja para você, tá? Eu trago as letras só para tentar aproximar mais ainda de um grupo seleto de pessoas. Primeira letra, letra G. Segunda letra, temos a letra F. Terceira letra, letra L. Opa, a carta caiu aqui. Vou pegar a carta que caiu. Como é que pode? Uma carta cair, velho? É o X, ó. É, rapaz. E a quinta letra, letra Z. E a sexta e última letra de hoje, a letra E, do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não está te procurando nesse momento. Por enquanto, hein? Bom, eu sou o cigano Igor. Meus amigos, minhas amigas, que escolheram agora o cristal verde. O tarô responde para você agora porque ele ou ela não te procura. Mas antes disso, quero lembrar vocês da minha promoção aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. A resposta é dada no mesmo dia de 9h às 17h de segunda a sábado. Resposta a essa via gravação de áudio ou gravação de vídeo pelo WhatsApp, tá? E fazemos e desfazemos também qualquer tipo de trabalho espirituais. Para você que escolheu o cristal verde, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do cigano Iago na sua vida. Por que que ele ou ela não te procura? Vamos descobrir agora? Fala para mim a sua cidade, o seu estado, o seu país, o seu nome. Coloque aí nos comentários, por favor. Bom, por que que ele ou ela não te procura aqui? Começamos aqui com o nove de ouros. Bom, essa pessoa realmente não te procura no momento porque esse ser humano tem que ter mais confiança no que quer e no que deseja, tá? Não é falta de vontade de estar com você, tá? Eu vejo essa pessoa aqui criando um momento favorável para poder vir até você. Essa pessoa acredita que vocês vão ter um relacionamento ou que vai recuperar o relacionamento com você, tá? Aqui é fato, é uma pessoa que tem, que sabe que tem que se esforçar para poder ter você novamente. E hoje essa pessoa tem isso como objetivo e confia nisso como objetivo. Só está sem confiança para poder agir ainda. mas a confiança que ele ou ela tem é que vai ter bons resultados e por isso vai começar a agir nos próximos dias porque acredita que chegou o momento da colheita. Essa pessoa acredita que chegou o momento, sabe? A pessoa sabe, acredita que é o momento favorável para colher os frutos que ele ou ela plantou. O que isso quer dizer? Essa pessoa sabe que você tem sentimentos também e vai agir porque acredita que essa é a hora para isso. Vai te procurar sim nos próximos dias querendo ter uma conversa clara, querendo te falar o porquê que sumiu ou se afastou ou se separou de você. Vai revelar situações que você não sabe de fofoca, de intriga, de situações que levaram que essa pessoa se afastasse de você. Ou vai contar algum problema que estava passando por isso teve que se afastar. Mas o mais importante é que vai te procurar demonstrando desejo, carinho, amor, te convidando para sair, te surpreendendo positivamente. É uma pessoa que vai tomar iniciativa, vai demonstrar o desejo sexual que tem por você, a vontade que tem de estar com você. E aqui também eu posso falar para você o seguinte, essa pessoa tem o objetivo de construir uma família e ver em você uma grande oportunidade para você que está conhecendo ou já conhece. Para você que já teve relacionamento com essa pessoa, logicamente, essa pessoa quer recuperar a família que teve com você e vai agir para que isso seja possível nos próximos dias. o Valete de Copas fala de um começo criativo, gente, de situações sendo iniciadas de uma forma criativa, de uma forma melhor, de uma forma leve, de uma forma onde vai te trazer felicidade. Essa pessoa vai renovar as coisas com você, trazendo boas notícias, trazendo alegria, vem de uma maneira maravilhosa. Sabe aquele relacionamento que você olha para o lado e você sente o prazer de estar com aquela pessoa do seu lado? Aquela pessoa amiga, aquela pessoa verdadeira? Essa pessoa volta assim para a sua vida ou entra assim na sua vida. O 3 de Espadas fala que essa pessoa vai ter que fazer escolha ou já fez uma escolha. Vai ter que tomar a decisão e por isso o afastamento para muitos de vocês. Mas, como foi falado, a escolha já está sendo feita e a decisão já está sendo tomada. Por isso nos próximos dias esse ser humano aí aproxima de você. Essa pessoa vai se dedicar a você para poder demonstrar a você que você tem uma pessoa que você pode contar para superar qualquer tipo de obstáculos, qualquer tipo de confusão. Para quem quer um novo amor é um novo amor perfeito, uma pessoa que vem realmente para somar na sua vida. E para quem é alguém do passado, essa pessoa realmente mudou. A sua falta, a falta de você fez com que essa pessoa crescesse como ser humano. O 7 de Paus fala para a gente que essa pessoa está tomando decisão, vai vir até você, está tomando coragem, determinada ou determinada para tomar uma posição na sua vida. Está planejando alguma coisa boa e vai colocar em prática nos próximos dias. Então, o Ciganeago traz para você esse acalante. Relaxa, fica tranquila ou tranquila que você, meu amor, vai ter notícias favoráveis nos próximos dias. Vamos ver aqui agora qual o recado da espiritualidade para a sua situação? Traz para cá sua energia, não esquece de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar seu like, isso ajuda o nosso crescimento. Qual o recado da espiritualidade para você vale a pena esperar? O tempo divino está agindo na sua vida amorosa. O que eu estou falando para você? Esse afastamento, até isso é para ajudar vocês. Vai valer muito a pena quando voltar a pessoa, que já não vai demorar, né? Bom, vou revelar as possíveis seis letras do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Eu sou o Cigano Igor. Participe também das nossas promoções de consulta completa, hein, pessoal? Vamos lá? Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido. Lembrando a vocês que vocês já sabem, caso a letra não combine, não quer dizer que não seja para você, tá? É uma energia para muitas pessoas. Primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido, a letra J. Segunda letra, a letra D. Terceira letra, temos a letra A. Quarta letra, a letra U. Quinta letra, a letra N. E a sexta e última letra, a letra I. Do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa aí, ó, que vai, que não estava te procurando, tá? E agora vai vir atrás de você. Um beijo do Cigano Igor. Eu desejo que todo povo cigano, toda linha do povo cigano possa trazer para você prosperidade amorosa, financeira e na saúde. Obtchau, oriô.